Essa tristeza do olhar Já não faz sentido a sua busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você se enrumou mais outra vez E como o rio mostra o mar Você vem me procurar E encobre em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Sentindo o meu amor Faço amor como outra vez Perca a cabeça E perca em seu corpo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Guarda em seus braços Te passo sonhará Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui E aí Música 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 Música